Voltamos pessoal E agora a gente tava com os dois cachorros E vamos finalmente colocar lá naquele altar Pra pegar o terceiro disquinho de madeira E descer para o templo mais uma vez Perigos muitos maléficos nos aguardam lá E eu vou chorar Meu Deus Vamos lá, vamos lá Sakuya Onde era? Por ali mesmo Depois de mil anos Ah, tem que usar pelo inventário Aí sabe Abrirá a portinha das horas O milagre Finalmente Big Dipper Map Não entendo que bosta é isso Agora sim, vamos lá Correndo, voando Pra descer pro inferno logo, rapidamente Onde que era mesmo Pra lá Era pra cá Ali Lá embaixo, né Então eu vou ter que ir por onde? Meu Deus Vou ter que ir por ali Pela entrada da mansão Por esta portinha das horas Que Muito confuso esse mapa Quer dizer, o mapa não A casa, né É gigantescamente gigante Principal Agora vai aparecer os capetas Eu acho Hum, talvez esse selo Saturno A gente só tenha com a A B A B no 100,5 É o nome da Última personagem, né Que nome escroto Pra lá o caminho, né Eu queria mais Da magia do cachorro Mas parece que é difícil De achar, né Bem rara Onde estamos? Seguindo reto Vira pra lá Só sei que tudo é reto Agora que o caminho é fácil Não levante o cadáver podre Fique aí Esses barulhinhos da porta da Zora Essas lamparinas japonesas Que é mais da Zora ainda Puxi Estranho Essa pedra tá tudo preta Misterioso Ai Já estamos chegando Agora será que a sequência É a mesma Que a gente fez na Utsuki Os peixes tá ali Ai meu Deus do céu Não apareça aí na frente não Ai Quando não é uma É a outra Olá pequena baleia Oh meu Deus Tomara que seja isso O mesmo, né Silkworm é aqui O bicho da seda Ou será que o corvo é ali Acho que o corvo é o primeiro E o velho Ah, estamos certos Que bom O que porra tinha maligna Abril Queria saber aonde leva Eu não sei Fácil Se você tá num templo Se você tá num templo Que só tem satanás Ao seu redor E você vê uma escada Que desce pro chão Vai levar pra onde? Lá pro inferno Lógico O que essa porcaria escrota Tá fazendo aqui? Sai Ribari Oh meu Deus do céu Ah, baleta de chinelo E a saco ia não Porcaria estranha Sai da minha frente Não gosto de pessoa Andando devagar na minha frente O fim do túnel Uma subida maligna Com coisa que tava correndo É o fim da linha Qual é o problema? Você tá assustado? Eu assustado? Nunca? Pera aí Espere aqui, né? Olha Aí sabe subir Aqui, suba Serviu pra alguma coisa, né? Se bem que a Sakuya Ia conseguir fazer isso Porque ela tem altas habilidades, né? Ih, começou a reza do véio Eita, terremoto Levou susto na mente É uma boa ideia Parece uma rota de escape Oh meu Deus O templo maligno do inferno Você vai ficar me seguindo por todo lugar Ou você vai ficar aí? É bom você ficar aí Porque eu não quero ninguém na minha cola, não O que seria isso, meu Deus? Mapa do tempinho Solte-me esse cabelo Puta que pariu Altas cidas Lembra que eu falei que ia ter Uma batalha aqui com o chefe? Então, não é com a Utsuki É com a Sakuya A gente se lascou O Lagak-chan Solte-me a coluna Ah meu Deus do céu Sakuya, você é lenta Não deixou o item Oh, aqui o caminho Não está bloqueado pelo negócio, né? Casulo Mas vamos ver aqui primeiro Ah, está selada com seda Só resta um caminho Vamos investigar esta portona Um barco Como é bom achar barcos de papel Eu amo Não mais nada aqui Aqui é onde o velho está rezando, né? Kugutsu-onna Que é isso no chão A erva Oh, Miyashimaru Só a nota do Miyashimaru Que coisinha das horas Vamos ver se dá pra ler Escrevendo a folha Que louco Eu vi ela Eu vi Eu vi a senhora Fujiwara Comer aquele garotinho Eita, senhora Fujiwara Virou o satanás Ela estava contaminada também Com a doença, né? Ah, o velho está no outro lado Na outra parede Meu Deus É, eu acho que o velho está naquele caminho lá Que está bloqueado pela seda, né? Que a gente não pôde ir Mas não faz mal Uma sala muito misteriosa Com várias coisinhas das horas Oxe, brilhou alguma coisa ali? Não Estou com alucinamento Aqui tem um baú Nada de útil Livrinho Diário da dona Fujiwara É, dia 5 de abril Eu decidi trazer outra pessoa doente Comigo para o templo Espero que eu não veja Miyoshimaru nem Ayako Eu já não sou mais humana Não posso permitir Que minhas crianças Sejam testemunhas Das carnes podres da mãe dele 6 de abril Felizmente O padre O padre é gentil O sacerdote é gentil demais Para deixar Deixar a gente entrar Alguma coisa assim Eu pedi para o Miyoshimaru O menino lá O servo, né? Selar o portão da frente Desse jeito a doença Não deve se espalhar mais Dia 9 Hoje eu me senti tonta Me senti fraca Alguma coisa assim De repente Estava dentro do baú Ah, ela deve ter desmaiado E foi para dentro E apareceu dentro do baú Não tinha bicho da seda Apenas uma centopeia Eita, meu Deus do céu Se foi fundida com a centopeia Nós estamos lascados Meu pescoço está Está altamente dolorido Alguma coisa assim Os músculos estão Altamente esbagaçados Isso significa que a doença Está ficando pior? Dia 11 Eu pedi para o Para o Sacerdote Um quarto no templo Que ele providenciou Se eu ficar lá A doença não deve Ficar pior Eita, senhora Fujiwara Estava sofrendo Para a porra E centopeia Me lembra Tóquio Oh, meu Deus Que maligno E essa outra porta aqui Vamos ver Oh, meu Deus do céu Que lugar bonito Lindo de se ver Eu vou dar a save Que eu estou com medo de morrer Estou altamente em choque Quanto barco nós temos? Dois ainda? Dois barcos Vamos dar a save Tomara que eu não me arrependa disso Ai, ai Vamos lá Um último barco Agora sim Esse barco nós temos que guardar Para quando a gente for lá Para a parte sangrenta do inferno Deixa eu ver se tem alguma coisa ali Nada de dasora Ah, não Lascou tudo Selo Saturno Ferro Olha os satanases duplos Correram malignamente para lá Liberou a seda Olha Muito maligno quando a porta fica batendo assim Ali tem alguma coisa Oxi Aranhas Meu Deus Não gosto Seru Terra Lagachan Solte minha coluna Eu não gosto dessa câmera É muito zoada Morreu na hora Vários baús malignos Que ser isto, meu Deus Oh Cartas de gelo Que eu amo Oh, o segundo diário da véia Sete véia Meu Deus do céu Para que escrever tanto Dia 14 Muitos dias se passaram Desde que eu Resolvi evitar os humanos Quando eu peguei um pedacinho de carne Eu estava envolvida pelo desejo de comê-la Eu não posso controlar essa fome Meu corpo já não é mais meu Dia 15 Sozinha no meu quarto todo dia Sem ninguém para conversar Sou gato Estou triste Estou solitária Estou solitária Algumas vezes Eu escuto uma música Quando eu ouço Meu corpo dói Parece estar despertando A vontade de beber e comer carne Beber sangue e comer carne Eu nunca devo Chegar perto do Miyashimaru Ou da Yaku Uma mãe Nunca deve matar seus filhos Suas crianças Acabando com o gato Eu tive um estranho sentimento Uma estranha sensação O gato é tão leve A pele humana deve ser mais 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 leve ainda E as peles da criança Estão super mais leve ainda Eu ouvi aquela música de novo E perdi a consciência Quando eu acordei Eu estava no baú O gato estava perto de mim Morto Estranhamente o bastante E não estou mais sozinha Por alguma razão Eu me sinto calma e contente Tem alguma coisa dentro de mim Alguma coisa está se movendo Seja o que for É extremamente É perturbador Tenho que tomar cuidado Miyashimaru veio me visitar Oh minha doce criança Sua pele muito jovem E não sei o que lá Ele deve ter vindo por causa Que ele estava preocupado Sobre A fome É A fome de sua mãe Eita Meu Deus do céu Que coisa maligna O Miyashimaru Era um servo Uma criancinha serva Mas parece que Pela dona Fujiwara Parece que foi Tipo adotado Não adotado Porque era impossível Os lord Ficar adotando Crianças Mas tipo Tinha uma consideração Como se fosse filho dela Mais caderninho Vamos ler Para a porra Hoje Ai meu pai Dia 2 de abril Os Gaks estão por toda a mansão Agora o senhor Fujiwara está morto Eu tenho que proteger sua esposa E suas crianças Alguns dos servos vivos Reclamam Porque eles querem ver o senhor deles Mas eu acho que a sua A devoção deles Pode ter causado Alucinações Tem uma carnificina pura Nos quartos No No prédio principal Que maléfico Senhora Fujiwara Sugere que eu Abandonasse a mansão E fosse para o templo Ela parece pensar Que os Gaks Não são capazes De entrar no templo budista Ela acredita Que o templo Construído muito atrás Na mansão Tem poderes de milagre Poderes milagrosos Elas Subestimam os Gaks Talvez faça mais sentido Não entendi Talvez faça mais sentido Ir para lá Procurando a morte Do que ficar aqui Esperando por ela É isso Enquanto estava lutando com o Gak No caminho do templo Eu perdi Perdi a senhora Fujiwara De vista Espero que ela chegue Segura lá Oh meu Deus do céu Chega de ler Não gosto mais de ler Esses livros satanistas Não Quero jogar Quero meter facada Nos Gak Quero ver o sangue voando Só isso Deixa eu ver uma coisa Não há mais nenhuma porta Por aqui Então vamos embora rapidamente Que eu estou em choque 20 minutos já alcançou Vou jogar um pouquinho mais Tem outra porta aqui O velho A gente vai achar o velho aqui Eu acho Olá Véio Ó o velho Não morreu ainda Quem és tu? Por que estás aqui? O que está fazendo aqui? Padre Sacerdote Eu? Bom Eu estou Está confortando a doença Veja Essas pobres pessoas Têm a doença Se elas não se fundirem Com outras criaturas Elas vão morrer Sai daqui logo É muito ruim Ter que compartilhar O destino deles Ô velho Isso é chato Deixa eu ficar aqui A líder está rezando Para a Makuma Não se espalhar Né Essa A doença satanista Do inferno E agora 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 Estamos lascados Estamos lascados Vamos ver Vamos ver uma coisa Tem só o templo Só tem um O negócio lá O selo número 6 Só Um lugar que nós não foi Nós não vai poder ir Começamos as músicas Do inferno Liberou o selo E deu bug na música Vamos finalizar por aqui Pessoal Então fui Não se espalhar Tchau Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado.